A TEMPORADA APRESENTOU UMA COLEÇÃO A TEMPORADA APRESENTOU UMA COLEÇÃO A TEMPORADA APRESENTOU UMA COLEÇÃO Um beijo, OMS, do Alipa Fica em Casa Quer saber mais sobre as participantes, saber as curiosidades delas, saber também sobre o TNT e ver a temporada passada? Pega o seu celular, aponte pra esse QR Code, olha só que chique, QR Code E saiba tudo, amor, nesse QR Code aqui tem tudo Então é isso, isso não é só tecnologia, é muita feitiçaria, é muita peruagem Chega de matar a saudade e bora logo ao que interessa Vamos conhecer nossas 14 queens que estão preparadas com sangue nos olhos e Jesus no coração Oi gente, eu sou a Lícia Tarantino, eu tenho alguns anos, sou de Recife e vim mostrar pra todas vocês o poder da maricona determinada Olá, eu sou Condesa Cabalista, tenho 25 anos, sou de Recife, Pernambuco e eu sou a drag queen cangaceira do século XXI Olá, eu me chamo Dolce Liza, tenho 1 e 1 mês, estou vivendo em Lisboa, mas represento aqui Salvador da minha Bahia Queridas, meu nome é Ginger Boom e hoje eu vou girar o meu bumbum, bom, depois Eu tenho 23 anos, sou da cidade de São Paulo e eu estou no TNT Drag Olá, meu nome é Katrina, tenho 21 anos de idade nessa encarnação, sou do Rio Grande do Sul e num mundo cheio de Kardashians Eu prefiro ser uma Adams Olá, eu sou a Lili de Precheva, eu tenho 16 mais 10 anos, façam as contas E eu sou natural de São Paulo, capital, mas minha família é mineira, então garanto pra vocês que eu sou simpática, uai Olá, meu nome é Marvena, tenho 25 anos, moro na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo Olá, eu sou Organza, eu tenho 28 anos e eu sou do Rio de Janeiro E como eu sou a única representante carioca, eu vou mostrar pra vocês todo o purgatório da beleza e do caos Segura, peão Como todo mundo aí do outro lado deve saber, eu me chamo Raika Rica, tenho 20 e poucos anos e sou a dona do dinheiro de Brasília Hello, darlings, eu sou o Ruby Fox, eu tenho 21 anos e sou de São Paulo, capital Eu sou Sasha Rios, sou aqui de Salvador, tenho 29 anos, minha frase de entrada é... Boa noite Meu nome é Eslováquia, eu tenho 34 anos, eu sou de São Paulo, capital Apenas uma bela camponesa com meus simplórios trajes feudais Vou ser amigas e passar pela floresta Eu conheço um caminho muito bom que uma de nós pode cair e morrer Se preparem que esse ano o Halloween chegou mais cedo Oi, eu sou a Tenebrária, eu tenho 22 anos e sou de São Paulo, capital Moon Meu nome é Verona Moon, tenho 24 anos, moro em São Paulo, capital E as três palavras que definem a minha drag é linda, louca e satanista E para começar essa temporada abençoada, a gente convidou as 14 queens para interpretar uma diva gospel cantando uma música que elas escreveram, que elas cantaram nesse clipe Um poporri aí maravilhoso Imagine você já dar de cara com a prova desse tipo Isso é só um aperitivo do que essa temporada vai ser, gente Essa temporada vai pegar fogo, mas elas não vão ficar caladas nessa temporada não Elas têm muito a dizer e elas vão falar agora Oi gente, eu sou a Alexia, eu faço drag tem 8 anos Aqui em Recife, à noite eu sou conhecido como uma drag polida, simpática Na internet eu sou meio antissocial E no presídio eu era conhecida como o presidente do Bonde das Apertadinhas Eu achei essa prova muito divertida Primeiramente eu espero que ninguém se ofenda Porque eu juntei um monte de clichê desses memes de internet Desses personagens que surgem eventualmente Como esses extremistas neopentecostais que dizem Ah, você vai pro inferno, você é isso, você é aquilo Tá bom, já vou pro inferno mesmo, posso fazer graça com vocês Eu me juntei de um monte de memes que eu vi na internet Incluindo o super saiyajin da cultura pop aí, das esferas do dragão E resolvi colocar tudo num vídeo Pra fazer essa pastora eu usei menos maquiagem do que eu tô usando agora Então foi fácil, foi tranquilo O difícil foi encontrar uma saiyajin muito longa Então nada parecido com isso no meu guarda-roupa de drag Eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham curtido a ideia, a execução Foi divertido pra mim poder até colocar o meu cachorro no vídeo E eu sou uma pessoa legal, espero que vocês torçam aí pra eu continuar A energia positiva vai me levar até o fim Oi gente, see you Aqui sou eu, Condesa Cabalista E essa é a Luna Cabalista, tá? Primeiro episódio O que falar desse episódio que eu mal conheço e já considero bacas? Eu tive um pouco de dificuldade Porque eu nunca fui de frequentar a igreja Então eu tive que buscar as referências mais próximas a mim Eu fui pra uma coisa de memes Algo mais que estivesse dentro do meu imaginário Mas foi muito divertido de fazer Foi muito legal participar Essa experiência de gravar música com produtor musical Algo que eu nunca tinha feito E sempre tive vontade Então foi algo muito legal de estar tendo a oportunidade de fazer Não é mesmo? É mesmo, sim Oi gente, eu sou o Felipe Eu tenho 26 anos Eu sou de São Paulo, capital E eu sou a pessoa responsável O corpo por trás da louca Da Lilith, prexelpa Ai meu Deus Como vocês podem ver Eu sou bem menos louco que ela Primeiro que assim TNT, né? Produção Chegou com dois pés na porta Arma apontando na cara E falou assim Vira, querida Vai cantar Vai atuar Vai fazer roteiro E é isso, gente Foi tudo Mas assim Muito, muito feliz De estar trabalhando com o que eu mais amo De fazer na minha vida Que é drag Pra mim foi um desafio muito louco De tentar entregar a minha drag Dentro do desafio E em 30 segundos 30 segundos É muito menos Do que um áudio de Whatsapp Que eu mando Gente, eu sou muito prolixo Foi muito difícil pra mim Tenho muitas ideias Eu tentei basicamente Enfiar a história da Lilith Que é uma entidade Pra quem não sabe Na Bíblia Cristela foi expulsa da Católica Ela veio antes de Eva É uma mulher que nasceu junto com Adão Mas por não ser carne da mesma carne E se recusar a deitar Na posição missionária com Adão Ela foi expulsa do paraíso Então tentei trazer a história Eu tenho muito respeito a Lilith Essa entidade Essa energia Esse poder Quando eu brinco Que a Lilith escolheu esse nome pra mim Porque eu sinto a energia dela muito forte E quis tentar trazê-la pra vocês Espero ter conseguido Eu me diverti horrores no processo Gente Suei muito Mas me diverti muito Fiquei cagando de rir Comigo mesmo Eu acho que isso é uma coisa Que já é uma vitória pra mim Porque minha cabeça Ansiedade Insegurança São coisas muito grandes Só quem faz drag sabe O quanto a gente passa por isso Então poder se divertir E aprender no processo Foi assim Hello darlings Eu sou o Ruby Fox O que acontece Quando eu vi o que seria o desafio Eu fiquei bem Tipo What the fuck Porque eu não tenho nenhum conhecimento Sobre religião Principalmente sobre religião evangélica Não gosto Não gosto Não convivo com pessoas que são Não tenho pessoas evangélicas no meu círculo social Realmente não conheço A primeira coisa que me veio na cabeça Foi Ana Paula Valadão Então eu tentei canalizar Essa Pessoa Essa cantora Como inspiração Pra poder fazer a minha personagem Desse desafio E tentei fazer Uma coisa mais Ana Paula Valadão Com uma coisa mais calma Mais fina Porque a maioria é toda Gritada Daquele jeito bem escrachado E aí como eu achei que seria O que a maioria das pessoas iriam fazer Eu optei por fazer essa mais calma Mas é isso Eu gostei bastante do resultado final E eu espero que os jurados tenham gostado também E aí pessoal Pra quem não me conhece Meu nome é Elson Lucas Pra quem já me conhece Da primeira temporada Vai lá no Instagram Deixa sua mensagem Que a gente conversar Dá uma ideia Essas coisas né Tô aqui extremamente feliz Extremamente honrado De estar fazendo parte Dessa segunda temporada Do TNT Drag E o principal desafio Que a gente teve Foi tentar reunir Essas vivências Essas identidades Todas as vivências musicais Que são totalmente diferentes Das candidatas Das participantes né Trazer várias identidades Pra uma peça só É muito complexo E a distância é mais complexa ainda Então acho que ficou um resultado Muito legal Deu pra costurar bem Espero que vocês tenham gostado De coração E é isso Não tenho nenhuma favorita ainda Porque todas são favoritas Nesse início né Espero que Elas consigam Aí cumprir Esses desafios com louvor Vocês tão preparados Pra ver o que elas fizeram gente? Então Bora ver agora Solte aí Eu tô aqui em casa Muito triste Muito triste Porque acabei de receber aqui Uma mensagem De uma das minhas empregadas Dizendo que sua filha Mordeu de covid-19 E eu tô pensando Meu Deus Se ela não vir amanhã Quem é que vai dar um banho Na minha cachorra? E eu tava lá rezando Rezei muito Muito, muito Pela minha púrdocox E eu pensei Meu senhor Por favor Dá-lhe um sinal E eis que na rádio Toca o We Are You Work E eu pensei É isso que eu tenho que fazer Pro mundo gospel O mundo gospel Não precisa de mais Uma cachorra suja Eu vou chamar Todas as pastoras De dentro e fora Para fazer uma música Uma unção No começo da quarentena Eu estava bem Borocochô Sabe? Eu tinha muitos projetos Planejados Eu tinha acabado De aprovar A lei Que permitia Máquina Na caçania Que eu dentro Da igreja Mas né Com a quarentena Eu não pude realizar Nenhum deles Então quando a Deise Me veio com uma ideia Onde as pastoras Podiam participar Cada uma Dentro da sua própria casa Eu falei Que benção O custo vai ser Muito mais baixo E o lucro O alcance Vai ser muito maior Por conta Né Dada A atenção Dada A internet Né Amém Então nós abrimos As inscrições Com a ideia De ver pelo menos Umas 50 pastoras Se inscreveram 16 Uma saiu Por questão de saúde E a outra Foi expulsa Por postar look No Instagram Fora da hora Irmãos e irmonas Eu vim trazer Meu testemunho Eu era do mundo Estava no meu show De transformismo Quando eu de repente Sucumbi E fui parar No círculo do inferno Conhecido como Vale dos homossexuais Cheiro de choro Ele chuca Olhei pro lado E tinha feiticeiro No meio Tinha prostituição Tinha mentira Parecia que eu estava Num dark room Fui abrigado A passar 3 anos Irmãos Em uma suruba Com o carro Foi quando de repente Eu tive a visão De um cordeiro dourado Com suas bolas Esféricas E redondas Encostaram na minha face E me transformei Nas pastoras Super saia jeans É pra glorificar De 4 irmãos A minha vida Era Obscura Eu vivia No vale das sombras Dos boletos Atrasados E foi aí Que eu percebi Que dívida Começava com D De diabo Mas eu me entreguei Ao salvador E me transformei Eu tive que passar Por 27 exorcismos Agora eu vivo Com o dízimo Dízimo com D De Deus PicPay PicPay No banco Mercado pago Dinheiro na conta E a certeza Que Deus Na sua vida Fará um agrado Se você é vegano Do que eu encontrei Eu encontrei a luz Deusa disse Ei O seu destino É girar Tentei acordar Do sonho Com um beliscão Mas o movimento Me tomou conta Igual um furacão Foi então Que senti a glória Da teta deusa Me envolver O giro foi certeiro No ralabachure A xerebebê Se hoje sou tetuda É porque eu já girei Se a deusa me chamou Vai chamar você também Gira essa teta Caralho Irmãos e irmãs Eu tenho uma história De salvação E conversão Eu era uma drag Obscura Gótica Vampírica Trevosa Roqueira E fã de evanescência Mas graças aos céus Eu fui salva Eu fui libertada E hoje em dia Eu não sou mais Uma perigótica Eu sou uma princesa Uma pastora Uma mulher recatada E direita Estava perdida Vagava pelo paraíso Completamente louca De tesão Quando eu abstei um homem Coberto apenas por uma folha de banana Na região do Paraná E falei Deus Gouveia comer uma paranada Então Deus falou Não Lilith Apenas missionária Tinha escutado Deus Mas havia algo muito maior Do que Deus Dentro de mim Vai ter bananada sim Meu irmão já se aproximava Da folha de banana E quando eu retirei Sentia o cheiro de morte Queijo de pinto não dá Então eu avistei uma luz E falei Deus me leve Mas não era Deus Era uma maçã Então eu mordi essa maçã E entendi tudo Nem Deus Nem Adão Nem paraíso Sexo sim Em nome de Jesus Mas sem bolenguinho Amém Sempre foi uma drag Mundana Saia com os boy Ia para a noite Era machucada E nem era de jeito bom Até que Conheci a igreja TNT Do Brasil E lá Desiria que era pastora Aumentava as suas crianças Com seu leite Da sua própria teta E me vendeu Por apenas Três parcelas Do meu auxílio emergencial A piroca do poder E desde então Eu me tornei outra pessoa La bachura de cántaras Porque eu Minhas irmãs Durante quatro dias E quatro noites Caminhei pelas ruas Becos e vielas Avenidas Marquês De Sapucaí Numa escuridão total Até que do céu Um pássaro de fogo Abriu e fez Papá Papá Não é Acho que foi é Papá 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 Hoje minhas irmãs Eu estou aqui Como a Fênix Renascida das cinzas Daquela quarta-feira Para queimar Todo esse Quengarão Pais da perua Todas e todos Neutro aqui É só o meu shampoo Você conhece A flor de lins Sabia que nós duas Éramos uma dupla Sim Cheque mate Eu era o cheque Por ser rica E ela o mate Um dia a gente Estava andando pelo shopping Fazendo compras Para os nossos maridos Que são muitos E ela falou Amiga eu vou ao banheiro E de repente eu escuto Um pá 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 Quatro vezes assim Pá 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 De repente eu vi Dois peitos gigantes Na minha frente A perua salvadora Eu tomei um banho Na água da chuva De Lady Gaga Fui batizada E hoje estou curada Obrigada Deus Olá irmãs Eu frequento TNT Já tenho algumas semanas Para curar o meu vício Em uma droga Muito pesada O glitter Olha como brilha Gente É o próprio demônio Materializado Shaboo Aleluia, irmãs! A graça do nosso Senhor Márcio seja com cada um de vocês. Eu vim nessa noite contar como eu fui libertado do mundo do vício, das drogas. Me libertei então do vício em cigarro, essa coisa tão ruim, com tanto recado ruim no fundo da caixinha, e as pessoas não observam mal o que isso faz. Hoje em dia eu não tenho mais vício, não fumo mais cigarro, podem substituir. Hoje em dia, eu fumo maconha. Soko não era apenas uma pequena homossexual juvenil. A influência dos satânicos desenhos japoneses, as malditas opções de bonecas femininas nos jogos de luta. Quando eu menos esperava, eu estava fantasiada com um colã no meio do rabo. Isso tinha de parar. Desesperada e de rabo de fora, eu procurei ajuda. O TN Templo me ajudou a explodir essa vida mundana do encosto do rabo de fora. Em decorrência dessa explosão, eu senti uma mutação em meu DNA. E hoje eu me tornei a minha própria heroína, pastora varoa ungida. A tempestade de bênçãos. A super pastora. Sim, eu sou uma ungidora. Uma ex-crente. Então venham jubilar comigo. O Acrentes Forever. Conheci Jesus aos 20 anos e ele tocou o meu coração e também os meus peitos. Ele já tinha lá os seus 80 anos, mas eu não ligava. Eu sempre gostei de caras mais velhos. Ele tinha um coração enorme e uma bermedeira. Eu sofri muito quando ele deixou a torradeira cair na banheira. Uma tragédia. Depois de muito luto e alguns papéis para assinar, eu conheci o pastor Everaldo. E ele prometeu que a sua fé ajudaria a curar o meu sofrimento. E eu me encantei, porque afinal, assim como Jesus, ele também tem uma BMW e um coração enorme. Olá, meu nome é Verona Mun e eu sou o ex-evangélica. Satã me salvou. Você que me vê assim, nem imagina como eu era. Eu vivia com medos. E um deles era dar o cu. Aqui na igreja satânica eu descobri que dar o cu é coisa de satanás. Ele aprova e muitas vezes participa. Eu sou satanista. E você? Venha ser satanista também. Olá. Posso penetrar sua residência? Eu estou aqui para dar o meu testemunho. Para falar que antes de conhecer a luz, eu era assim. E agora depois eu sou assim. Isso aqui não é feitiçaria, não, irmão. Isso aqui é unção. E quanto mais o diabo me atenta, mais ele cresce. E quanto mais penso em falar mal de mim, mais ele cresce. E você está esperando o queima, para deixar que a gente penetre em sua vida. Não espere e vê para crer. Creia. Eita, creia que agora está vindo elas. Elas com o seu testemunho. Elas mostrando como é que a vida muda. Recebam agora o nosso TNT Templo. Eita. Para o alto, já chamam as trombetas. As saia jeans a proteger sua duvirtude. Os macho machucado, essa unção vai deixar. Com o poder da picolíngua, as estranhas vão falar. Quem pecar, vai pagar. E eu vou passar a cadeira que Deus proverá. Sou profana. Utida pela deusada, eu não vou chupar. Com as tetas a girar, ela vai abençoar. Essa teta tem poder para o padrão arrebatar. Ela não vai de retro, minha manhã. Agora eu aguento a unção dessa mulher. O som drag desceu, o chão tremeu, o chão tremeu. Conversei essa almocebosa numa perua brilhosa. Essa coisa era sintética de carnaval. Depois saber se ela só vai queimar o quengarão. Eita, glória. Esse momento é meu, varão vou conseguir. Chegou a minha hora, é uma coisa que cresce aqui dentro de mim. Ungida estou agora, e pronta pra vencer. Vou glorificar, irmão, molhada de unção. Explosão de poder. Explosão! Explosão de unção, explosão de unção. O puli pisa nessa cobra e receba, irmão. Eu recebi, varão, a explosão de poder. Roda esse manto e grita glória no TNT. Explosão de unção, explosão de unção. O puli pisa nessa cobra e receba, irmão. Eu recebi, varão, a explosão de poder. Roda esse manto e grita glória no TNT. Dei um checkmate com a flor de linda. Depois eu me rendi, foi só me descobrir. Usava muito glitter até dentro do nariz. Depois de muito orar não sou mais uma meretriz. Não fosse muita fé, essa luz vindo. Controu daquele reteté, a Deusa mal me libertou. Sai demônio, sai demônio, sai capeta, sai capeta. Sou pastora, heroína e Deus é minha marreza. Se tu és marido rico, a vida te levar. Venha ao nosso templo, pro seu coração saudar. Ajoelho, ajoelho, eu quero rezar assim. A salvação vira até. Pra quem é drag queen? Eita glória! Esse momento é meu, varão vou conseguir. Chegou a minha hora, é uma coisa que cresce aqui dentro de mim. Fungida estou agora, e pronta pra vencer. Vou glorificar, irmão. Olhada de um são. Explosão de poder. São! Explosão de um são. Explosão de um são. Vou pular e pisa nessa cobra e receba, irmão. Eu recebi, varão. Explosão de poder. Roda esse manto e grita glória no TNT. Explosão de um são. Explosão de um são. Opulipisa nessa cobra e receba, irmão. Eu recebi, varão. Explosão de poder. Roda esse manto e grita glória no TNT. Explosão de um são. Explosão de um são. Opulipisa nessa cobra e receba, irmão. Eu recebi, varão. Explosão de poder. Roda esse manto e grita glória no TNT. Explosão de um são. Explosão de um são. Opulipisa nessa cobra e receba, irmão. Eu recebi, varão. Explosão de poder. Roda esse manto e grita glória no TNT. Eita Deus, eu tô aqui pisando no meu corinho de fogo, elas arrebentaram ou não arrebentaram, gente? Parece que essa temporada as minas estão no babado e a gente vai saber se os nossos jurados estão no mesmo speed para o babadão acontecer aqui, mas antes, se vocês quiserem saber o briefing, saber o que a prova pedia e o que o nosso júri vai exigir de cada uma, aponte o celular aqui pro nosso QR Code que você vai acompanhar todas as informações, todas as curiosidades da prova e tudo mais para vocês não perderem cada detalhe. E vamos começar então com a nossa primeira jurada que eu tenho o prazer imenso de convidar, ela que foi a nossa grande vencedora da temporada passada. Eu quero os aplausos aí de casa para a nossa grande campeã da temporada passada, Dakota Monteiro. É isso mesmo, como o Desirê disse, é essa temporada. Estarei juntando, estarei no painel de jurados. Eu sou a nova jurada, mas nós temos ainda os nossos antigos jurados, esse homão maravilhoso que nós temos no painel, não é? Aimé Lumière, querida. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Dakota. É um prazer estar aqui nessa segunda temporada do TNT. Exatamente. Eu gosto dessas pessoas que têm eloquência para falar, têm presença. Presença, eu gosto assim. Gatíssima. E nós temos também um exemplo de feminilidade, a drag queen do painel, que é Felipe Politano. Bem-vindo, querido. Obrigado, amor. Falou de jurado antigo, sou eu mesmo que é antigo. Antigo como a República de Cuba. Então, meninas, essa semana, né, as meninas, a gente pediu para elas se juntarem para fazer um clipe gospel, escreverem músicas, cantarem todas uma música juntas, fazerem cenas, etc. Pediu um monte de coisa, porque a gente é chato. E eu queria saber, Felipe, quem que você mais gostou dessa semana? Ó, para mim foi fácil, porque foi disparado. Até foi difícil escolher só duas ou três, porque a Alexia matou essa semana. Ela fez uma caracterização perfeita. Você via, você sabe quem é aquela crente, gente. E ela fez uma saia jeans que vinha até aqui. Então, qualquer pessoa que faz esse compromisso com a saia jeans tem meu voto. Com certeza. A Alexia arrasou muito. Ela foi bem tanto na cena quanto no clipe musical. Nos dois ela arrasou muito. Eu gostei bastante também da Katrina. A Katrina Adams, ela fez um vídeo que ficou muito engraçado. E no clipe, eu acho que ela foi uma das que mais se destacou. Principalmente em relação à dança, né? Porque a gente vê aquela menina magrela, branca. A gente não acha que ela vai dançar bem, mas ela dança. E você, Emy, o que você achou? Eu amei Eslováquia. Eslováquia é uma coisa assim, mela imensa, convertido. Aquela marreta de Deus, eu achei loucura. Eu achei ela perfeita. Eu achei tanto o roteiro, os improvisos que ela fez, a atuação. 10x10. Sim, concordo. Eslováquia foi muito bem nas referências que ela trouxe. Agora, aquele momento que a gente não gosta tanto, né? Aquele momento não muito de... Eu gosto, assim. Elas que não gostam, quando a gente fala mal delas. Mas saber quem que foi mal nessa semana. Quem que você achou que foi, assim, piorzinha essa semana? Eu acho que quem não se destacou, porque não entendi a vibe da comédia, foi Marvena. Ela chegou muito tranquila, ficou tudo muito, assim, sabe? Linear. E não teve um momento de destaque, de comédia, que era o que era pedido na prova também. Eu não gostei tanto da Ruvie. Não gostei tanto da Ruvie. Sim, tudo que a gente... A gente conversa com as meninas durante as provas, dão um aconselhamento. E todas elas estavam com um problema com pouco tempo. Ela foi a única que sobrou tempo. Ela podia ter aproveitado melhor. Mas, Felipe, quem que você achou que não foi tão bem essa noite? Eu acho que eu fiquei decepcionado com a Sasha Hills. Porque eu já conheci o trabalho dela e eu sei que é o que ela sabe fazer. É comédia, né? Então, eu fiquei um pouquinho decepcionado. Eu acho que ela tem muito mais entregado do que ela entregou hoje. Eu acho que estamos bem alinhados nas nossas opiniões. Quem que a gente vai colocar no top? Quem que a gente vai colocar no bottom? Quem que a gente vai colocar no versatile? Mas, antes da gente tomar essa decisão final, a gente precisa, né, ouvir a opinião dos nossos universitários. Que nós também teremos, assim como na última temporada, convidados especiais. E essa, em particular, é uma amiga pessoal e profissional. E, às vezes, sexual. Por favor, dê sua opinião, amiga. Oi, gente. Sou eu, Miss Abby Oh My God, do Drag Race Holland. Essa semana, eu vou ser a jurada aqui no TNT. Eu vou falar a qual eu mais gostei. E a qual eu mais gostei foi a Alexia, que eu gostei muito da saia jeans e o cheiro de chuca na discoteca. Porque, amigas, vamos falar a verdade. Tem cheiro, muito cheiro de chuca na discoteca, às vezes. E eu também, qual que eu mais gostei foi a Marvena, que tava linda. E eu adorei a peruca do poder. Gente, aleluia. Olha, mas pra falar a verdade, eu gostei muito de todas. Mas a Alexia e a Marvena foram as melhores pra mim. Tudo. Era muita comédia, era muito humor. O que eu falaria para algumas, é pra falar um pouco mais despacho. Ou devagar, entendeu? Porque, assim, eu acho que as piadas chegam a ficar melhor. Se você falar bem devagar, às vezes, a piada, a piada fica melhor. Eu adorei todas. E não posso esperar pra ver o que vocês vão fazer semana que vem. Beijão de Miss Abby Oh My God, do Drag Race Holland. Porque hoje eu tava assim, ó. Beijos. E vou seguir vocês tudo no Instagram, amigas. Beijos e tchau. Abraços. Muito obrigada, amiga. Sempre com muitas opiniões maravilhosas. Sempre muito bom falar com você. Beijocas. Quando for pra Ribeirão, me liga. Então, meninas, a gente já sabe quem que a gente vai dar nota alta, quem que a gente deu as nossas notas baixas. Mas não vou ser eu que vou anunciar isso, porque eu não quero ninguém batendo na minha porta depois, me ameaçando com faca, com arma, com espirro na cara. Então, Desirê, essa bucha é tua. Fala aí você, quem que ficou no top, quem que ficou no bottom, quem que ficou nos versatile. Fala pra gente. Obrigado, meu júri. E vamos ver, então, o nosso top 3 da noite de hoje, que é Alexia, Eslováquia e Catrina. Como está vendo aqui. Gostaram? Tem alguma coisa a dizer? Então, comenta nas redes sociais. Quem não tem eliminação na primeira semana, todo mundo já pode saber. Mas vou dar uma surpresa pra vocês. A partir da próxima semana, nós vamos dividir as 14 queens em dois grupos. Tendo, então, o grupo preto e o grupo branco. Vamos conhecer, então, agora o grupo preto. E este aqui é o grupo branco. E este foi o primeiro episódio da segunda temporada do The Next Talent Drag. E eu quero saber de vocês agora. Vocês gostaram do episódio? Se vocês gostaram, se vocês comentam. Se vocês amaram, comenta, curte. Ativa o sininho. E se inscreve no canal. Faz tudo aí que o YouTube tem que fazer. Porque eu amei. E semana que vem temos esse encontro com o grupo preto. Que vai ser uma prova de lascar. Então, agora, amor, tchau e dignidade já.